MÚSICA MÚSICA Prefeitura Municipal de São Geral da Araguaia MÚSICA 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 Mais uma homenagem será prestada agora na Câmara Municipal de Vereadores de São Geraldo da Araguaia ao senhor doutor Edson e depois o cortejo seguirá para o cemitério São Lucas. Câmara Municipal de Vereadores Estão presentes muitos amigos, familiares, presidente da Câmara Municipal, Nilson Bandrão, vereadores, prefeito, professor Jefferson e demais autoridades do município de São Geraldo da Araguaia e também de Wanderlândia do Copantins, onde também o doutor Edson foi prefeito daquela cidade e agora atualmente era vice-prefeito da cidade de São Geraldo da Araguaia aqui no nosso Pará. Neste momento o carro irá encostar aqui na Câmara Municipal de São Geraldo. Neste momento o carro irá encostar aqui na Câmara Municipal de São Geraldo da Araguaia. Neste momento o carro irá encostar aqui na Câmara Municipal de São Geraldo da Araguaia. Neste momento o carro irá encostar aqui na Câmara Municipal de São Geraldo da Araguaia aqui na Câmarauraita. Aメ25-eleira vai vo thirteen� Bewegada jovem agostoumira, rospera e quebrándose 일 Colão de São Geraldo da Araguaia. Seampedação do Câmara Municipal de São Geraldo, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.